E a polícia investiga o atropelamento de um casal em Campos Gerais, no sul do estado. O acidente no último fim de semana pode ter sido premeditado. As imagens foram divulgadas hoje. O homem e a mulher aparecem descendo a rua quando um carro se aproxima. De repente, o motorista joga o veículo em cima deles. O rapaz atropelado se levanta e começa a brigar com o condutor do carro. Outro casal chega e tenta separar a briga. Depois, presta socorro às vítimas que tiveram ferimentos leves. O motorista ainda não foi localizado.